A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente dá porque não é o que mostrava. Dá um, dá um, dá. Então, há um. 10 kg Rala, esse é mais? Quanto? 2 grãs? 10 kg, a gente tem 10 kg, mas 10 kg Beleza? O que é? 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 O que é?